Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra... Amado irmão, amada irmã, saúde e paz, é tempo do advento. E vamos este caminho passo a passo com Maria, Mãe de Deus e nossa discípula exemplar, que nos congrega agora e nos inspira para vivermos como discípulos e discípulas o novo caminho do povo de Deus rumo à salvação. É tempo de expectativas e de esperança, uma esperança que não decepciona, porque está alicerçada na Palavra de Deus. Acolhe agora de coração esta Palavra Santa, seguindo o exemplo da humildade e da confiança de Maria, a Senhora da Esperança. Naquele tempo, Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos, a Mestre é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da Mestre que envie trabalhadores para a sua colheita. E chamando seus doze discípulos, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Enviou-os com as seguintes recomendações. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Amado irmão, amada irmã, essa passagem maravilhosa, missionária, que nos inclui e deve nos interpelar, nos indica o quanto o Senhor nos convida a cultivar em nós a compaixão apostólica. Este tempo do advento é tempo de preparação para o Natal, não apenas uma festa passageira, momentânea, mas exatamente a busca da qualificação do nosso coração nessa compaixão apostólica. Isso significa, portanto, que nós temos o desafio, no dever, de lançar o nosso olhar sobre a realidade que nos cerca, onde vivemos, ela é complexa, exigente, desafiadora. E nela nós temos que atuar, atuar com o anúncio do reino, devolvendo a inteireza da dignidade humana, trabalhando por ela, modificando o coração humano, dando rumos novos aos funcionamentos de nossa sociedade. É por isso que o Senhor nos chama a crescer na compaixão apostólica do seu coração, razão do seu envio ao mundo pelo Pai, no anúncio do reino. O alcance, portanto, é exigente e guarda o segredo da honra que somos chamados a experimentar por participar da grandeza da obra redentora de Cristo. Nós somos desafiados, portanto, a compreendermos como operários e operárias na Messe do Senhor. Ao pedirmos ao Senhor da Messe que envia operários, nós não devemos absolutamente pensar que estamos falando dos outros, estamos falando também de nós mesmos. E devemos compreender o nosso engajamento e a exigência da nossa contribuição determinante neste caminho. Compartilho para fecundar este caminho bonito desta primeira semana do tempo do Advento que estamos concluindo de São Cipriano, no tratado sobre o bem da paciência, quando ele nos ensina, aconselhando-nos. É preciso ter paciência e perseverar, para que, tendo sido introduzidos na esperança da verdade e da liberdade, possamos chegar à verdade e à liberdade. É o que nós temos que procurar neste tempo do Advento, qualificando na nossa fé. Ele comenta que o fato de sermos cristãos, portanto, exige que tenhamos fé e esperança, mas a paciência é necessária para que elas possam dar seus frutos. Nós não buscamos a glória presente, mas a futura, como também ensina o apóstolo Paulo. Já fomos salvos, mas na esperança. Ora, o objeto da esperança não é aquilo que se vê. Como pode alguém esperar o que já vê? Mas se esperamos, o que não vemos é porque estamos aguardando mediante a esperança. A esperança e a paciência são necessárias para levarmos a bom termo o que começamos a ser e para conseguirmos aquilo que, tendo nos sido apresentado por Deus, esperamos e acreditamos. Vamos fazer este caminho, fazer esta experiência para largar o nosso coração e nos capacitar nessa condição bonita nossa de filhos e filhas de Deus, operários e operárias, discípulos e discípulas dele, Cristo Jesus, que vem ao nosso encontro. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, neste tempo do advento, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. Particularmente, oremos por aqueles que nos pediram orações, por aqueles pelos quais temos obrigação de orar e por aqueles que sabemos precisam da nossa oração. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor. De toda esta terra, também és fulgor. Com alegria da ermida, da padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar.